Bom, e agora a gente fala de arte aqui no programa. Terminar esta semana as inscrições para o terceiro prêmio de arte contemporânea da Aliança Francesa, aberto a todos os artistas de Santa Catarina. Para explicar como ele funciona, eu converso agora com a coordenadora técnica do prêmio, Marina Vessagem. Boa tarde, Marina. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como é que o prêmio funciona? Só pessoas do Estado que podem participar? É tema livre? O prêmio é voltado para o Estado, então é um prêmio para artistas catarinenses. Então a ideia é a seguinte, a gente está no terceiro ano do prêmio e o prêmio vem crescendo. Em 2014, que foi o primeiro ano, a gente teve cerca de 40 obras inscritas. Em 2015 já foram mais de 140 obras de artistas catarinenses. Então esse ano a gente espera que ele continue crescendo. Ele é voltado então para artistas catarinenses maiores de 18 anos e que tenham obras de áreas diversas, não tem um tema específico para o prêmio. O tema é arte contemporânea. O que seria arte contemporânea? São vários tipos de obras. Pode ser desde pintura, pode ser escultura, serigrafia, grafite, videoarte, que são novas mídias, performance também com suporte em vídeo, transmídia, tudo isso vale no prêmio. O júri é daqui? São quatro jurados, alguns deles são daqui. Dois jurados são os vencedores que ganharam nos anos anteriores, 2014 e 2015. Um outro é um jurado que é catarinense, mas que morou muitos anos e produziu em Paris e agora está de volta. E a quarta jurada é uma artista contemporânea que é de São Paulo, que vem para cá só para participar do prêmio. E as obras participam de alguma exposição, por exemplo? Mesmo quem não ganha tem a obra exposta? A gente vai fazer uma pré-seleção. Então, de todo mundo que se inscreve, para se inscrever tem que enviar algumas fotos dessa obra. E os jurados vão pré-selecionar algumas obras que vão ser entregues pessoalmente. Dessas obras vão ter a seleção final e essas sim vão participar de uma exposição que vai acontecer em outubro, de 5 a 21, no Museu Lindof Bell. E aí, dessas obras a gente vai saber, dentre elas, que vão ser mais ou menos umas 15 obras, a gente então vai conhecer os grandes vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar. E a parte boa, a premiação, qual é o grande prêmio de quem leva o primeiro lugar? O primeiro lugar vai ganhar uma viagem de estudo para desenvolver um trabalho pessoal dele durante um mês na Cité Internationale des Arts, que é uma residência artística super importante que fica em Paris. Então, vai ganhar viagem com ajuda de curso para desenvolver o trabalho lá durante um mês. E vai ganhar também, se a pessoa não falar francês, um semestre de aula de francês na Aliança Francesa. O segundo lugar ganha três semestres, o correspondente a três semestres de aula de francês também. E o terceiro lugar ganha, então, dois semestres de aula de francês. Que maravilha! E quem quer participar? A inscrição é gratuita? Qual é o telefone de contato ou site para participar do prêmio? Bom, para participar é muito simples, a inscrição é gratuita. A inscrição é gratuita, basta acessar o site da Aliança Francesa, que é affloripa.com.br Lá já vai estar em destaque para o prêmio da Aliança Francesa, então é só acessar e preencher uma ficha de inscrição. Tem os dados pessoais, vai enviar as fotos dessas obras, um portfólio e vai se inscrever, mandar o material, as fotos da obra e tal e se inscrever. É só aguardar e depois o resultado vai ser liberado e todo mundo vai ser avisado do resultado. Uma coisa que é legal, que está priorizando esse ano a Aliança Francesa, é que o artista que quer participar tem que enviar um portfólio. Então, a ideia é que esse artista esteja em início de carreira, que é uma diferença do prêmio esse ano. Então, ele não significa que tenha uma questão de idade, não significa que ele tenha que ser jovem em idade, mas que ele esteja em início de carreira, mas que tenha um portfólio já consistente, assim, coerente. Então, que tenha um espírito de inovação e que traga novas perspectivas para a arte visual contemporânea em Santa Catarina. Essa é a ideia. Que maravilha. Então, o site a gente está mostrando direto agora aqui na tela para o pessoal de casa. Lembrando que o prêmio, as inscrições encerram agora sábado, dia 31, é isso? Isso, domingo, dia 31. Domingo, domingo, dia 31, encerram as inscrições e aí, só ano que vem. Então, tem que correr, entrar no site e se inscrever, os artistas. Obrigada, Marina, pela presença. Obrigada também, eu que agradeço.